Então vai lá e fica com ele então! Não é isso que você quer? É, Igor, muito obrigado pelo convite, viu? Ter me chamado pra almoçar aqui na sua casa. É, e eu venho pedir desculpa pro senhor ter feito omelete pro senhor, né? Essa daqui, né, esqueceu de descongelar a carne, patrão, você acredita? Não, olha os pratos, os talheres que ela traz ainda pra visita como o senhor, né? Essa mulher só me passa vergonha, patrão, não tô aguentando mais isso aqui, viu? Você me avisou em cima da hora. Não avisei em cima da hora, não, já faz semanas que eu tô falando que vai ter esse almoço aqui em casa. Tá, desculpa, foi muita coisa pra não... E desculpa vai resolver o quê? Eu esqueci de tirar a carne pra descongelar. Não, todo dia, ela só esquece a cabeça, porque é pregada, patrão, não tem como. Desculpa, tá? Eu não vejo problema algum. Tá ótimo, tá uma delícia esse omelete. Inclusive, isso me faz lembrar os tempos de criança, que minha mãe fazia sempre comidinha rápida, cada horário que sempre era corrido. E outra coisa, minha nutricionista também me indicou comer omelete, porque ela é baixa caloria, entendeu? Trocar a carne pela omelete é ótimo, bom pra saúde no caso, né? É, mas o nutricionista, o patrão, pediu pra você comer um omelete sem sal, sem tempero nenhum, não tem um recheio. Não, ela colocou um... o que que é isso aqui por cima? Queijo. Queijo, pato. Queijo por cima, você acredita? Quem coloca queijo por cima do omelete? Só a minha mulher mesmo. Ah, da próxima vez eu ponho por baixo. Cala a boca! Olha aí, Igor. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa de ser leigo, rapaz. É sério isso aqui, Jair? O sal, o sal... Pera aí, patrão, rapidão. É sério isso aqui? Tá mexendo o celular? Você não tem vergonha, não? Fui olhar minha notificação agora. Agora? Na hora do almoço? Esconde o celular, guarda isso aí. Quer que eu guarde pra você? Desculpe, viu, patrão? Não, sem problema. Como eu tava dizendo, o sal muito prejudicial à saúde, entendeu? Inclusive, altera a pressão, é por isso. Ele tem hipertensão. Pois é, ótimo. Ah, devo ter mesmo, porque nessa casa aqui não tem uma comida boa, aqui nessa casa aqui. Tá aí, a dica. A melhor comida pra você é essa, pra controlar a sua hipertensão, entendeu? E você? O que tá fazendo? Estou sem apetite. Não, você vai comer. A gente tá no meio de um almoço com o meu patrão e você não vai comer? Tá bom. Olha, aquela promoção lá, tá de pé. Tá de pé? Então... Se você quiser se aprimorar pra colocar seu currículo e tal, a vaga tá aí aberta. Ele é um excelente professor. Cala a boca, não tá te perguntando. Você trabalha lá com a gente. Eu só tô falando de você. Não, você acha que meu patrão não vai perceber que a minha mulher tá puxando meu saco? Eu tô te pedindo ajuda? Ó, conversa entre A e B. C fica de fora. Então, patrão, eu tô pronto pra essa vaga. Fiz faculdade, esperei minha vida toda por essa chance. E eu tô à disposição. E quando o senhor quiser que eu já inicio, eu tô pronto, patrão. Olha, Igor, pelo que eu conheço, vai dar certo sim. E lá na empresa, precisamos muito de pessoas que tenham produtividade. Tá de parabéns, viu? Muito obrigado pelo almoço. Uma delícia essa omelete. Obrigada. Por que vocês não colocam o próprio negócio de vocês? Uma espécie de fast food? Verdade, amor. Boa ideia. É sério? Aham. Que ideia, patrão. Horrível se for pra ser feita com essa mulher. Uma mulher lerda dessa, não sabe fazer nada. Patrão, tu tá sentindo esse cheiro? Sim, o que é que tem? Normal. Normal? O que é que tem? Hum, mulher serbosa. Falando pro senhor, patrão. Não dá pra fazer nada. Fazer alguma coisa pra vender omelete, sem sal. Não, olha. Como tinha fitness, né? Exatamente. Dois tipos. É. Com sal ou sem sal. E eu gosto de treinar todos os dias. Parabéns, dona Nói Jaião. Muito bom, viu? Gostei dos omeletes da semana. Só fica em casa, tem que treinar mesmo, né? Porque, imagina. Olha, o tempo tá meio curto, eu tenho que ir. Não, é, então, retira os pratos. Eu tenho que conversar com o patrão um pouco. Vamos, vamos! Vamos, vamos. Eu tô calmo, você que é lerda demais. É assim que se retira. Pegando a prefeitura. Olha aí, é... Muito obrigado, mas eu tenho que ir, sabe? Então, patrão, eu tenho que agradecer ao senhor, viu? Vou levar o senhor. Não esqueça não, viu? A sua promoção tá... Opa! Tá valendo, viu? Tua vaga. Ei, queridinha. É sério que você não consegue fazer nada direito? O que eu fiz dessa vez? Nada. Como sempre, você não fez nada. Né? Você nunca faz nada, né? E é por isso mesmo que nada dá certo nessa casa. Olha a vergonha que você me faz passar. Omelete no almoço com o meu patrão. Que tipo de mulher é você? Que tipo de esposa é você que você não tá pronta pra fazer uma almoço aqui? Mas amor... Mas amor nada. Não tem esse de mais amor pra cá, mais amor pra lá. Amor não vai resolver nada agora. Eu quero saber... Que falta de capacidade é essa de fazer um almoço? Por que você não podia descongelar a merda dessa carne? Porque você me avisou em cima da hora. Eu não te avisei em cima da hora, não. Eu te avisei com antecedência duas semanas antes. Se você tem essa cabecinha voada sua, o problema é seu. Mas da próxima vez, você faz certo. Ah, desculpa. Eu vou deitar, mas eu não tô muito bem, não. Não, você vai deitar aonde? Eu deixei você ir deitar? É isso que eu tô falando. É essa falta de respeito que tá acontecendo aqui em casa, que eu não tô conseguindo ir adiante. Não tô conseguindo minha promoção, não tô conseguindo nada mais. Se você não vai conseguir essa promoção, ou não está conseguindo, sei lá, é culpa sua, por causa da sua arrogância. É por causa da minha arrogância? E tiro o dedo da minha cara. Quem te deu essa intimidade? Desculpa, desculpa. É isso mesmo que eu quero escutar. Desculpas e desculpas, mas eu quero ter... Não, não, não. Se eu ser sincero com você, não adianta falar nada, porque eu tô falando todo dia nessa gritaria, não tô aguentando mais. Se você não mudar o seu jeito, não vai dar certo isso aqui mais. E se eu perder aquela vaga, aquela promoção, quem vai se dar mal não vai ser eu, vai ser você. Eu? Você não pode me culpar. Até porque eu tenho certeza que o seu patrão não deve tratar a esposa dele igual você me trata. Eu não tô escutando uma palhaçada. Então vai lá e fuga com ele, então! Não é isso que você quer? Não te trata assim! Você não tem vergonha que só quero te falar um negócio desse pra mim, não? Você tá casada com ele ou comigo? Desculpa. Tá casada com ele ou comigo? Com você. Espero que da próxima vez não seja assim. Não, não vai ser. Desculpa, tá? E limpa isso aí! Tá. Você é esse, padrão? Olá, Igor. Tudo bem? Bom dia. Então, bom dia. Você veio saber o resultado, né? É, eu sou um aluno de chamar, né? Então, Igor, beleza? Deixa eu te falar... O resultado aqui da promoção ficou, sabe pra quem? Marcos Vitor. Marcos? Aquele... Aquele cara é uma batata, padrão. Eu falei pro senhor que eu fiz faculdade, eu estudei. Aquele cara não sabe de nada. Ele só fica atrás dos outros, padrão. Não tem como, parece uma sombra. Como se eu dar uma vaga tão importante dessa com o cara daquele, padrão? Uma batata daquela. Você sabe por que você perdeu a vaga pro Marco Vitor? Por causa daquele dia lá em sua casa. Foi aquele omelete daquela mulher, né, padrão? Ela não faz nada direito. Eu sabia que eu ia perder se ela tava graças a ela. Ô, padrão. Bom, sei. Aquela mulher só me atrapalha em casa. Ela não tem tamanho. Sabe aquele cabelo? Ela é artificial. Ela tem que trabalhar aqui pra ficar pagando aquilo. E ela ainda acha bonito, padrão. Eu já não aguento mais. Não tem cabimento. Quando chegar lá em casa, eu tenho uma conversa séria com aquela mulher. Não tem como. Olha, Igor. Na verdade, a culpa não é da omelete. A culpa não é de sua esposa, da Jayane. A culpa está em você. Na maneira de você tratá-la. E não é assim que se gira o mundo. Você trata ela mal pra caramba, cara. Como é que você vai tratar bem seus colegas aqui da empresa? Ser duro mesmo, padrão. Não tem como. Se eu não passar uma visão do senhor de respeito, vai acontecer isso. Igual lá em casa. Aquela mulher falando por cima, mexendo no celular o tempo todo. Não, padrão. Não tem como. Ó, vamos fazer assim. Eu vou chegar lá em casa. Eu vou conversar com ela. Vou mostrar pra ela quem é que manda. E a gente vai resolver isso aí. O senhor vai lá no celular em casa de novo. O senhor vai ver que eu tô rápido a estar nessa promoção, padrão. Por favor, me ajude de verdade. Eu preciso muito. Olha, eu quero que você se retire da minha sala agora. Por favor, assim, padrão. Essa atitude que você fez, rapaz, não se faz nem com cachorro. Eu tenho minha esposa, eu sou casado há 20 anos. Nunca tratei ela mal como você tratou a Jair. Isso é ridículo. E eu vi com meus próprios olhos. Rapaz, tenha mais paciência, tenha mais amor. A sua família, horrível. Se você faz isso com sua família, você vai querer fazer isso aqui na empresa. Com as outras pessoas, com seus colegas de trabalho. Entendeu? É isso que você fez. Ridículo, satitude, por favor, se retire daqui antes que você perca a sua varinha. Tá bom? Não pode, rapaz. Oi, meu amor. Oi. O que foi? Que você tava meio triste? Então, sabe da promoção? Ah. Felizmente não deu certo. Ixi. E agora? Então, é... Foi por causa do almoço daquele dia. Foi minha culpa? Por causa do omelete? Não. Não é bem assim. Como eu posso te dizer, a culpa foi toda minha. Eu perdi a vaga porque eu te tratei daquela maneira. E não foi só ali, né? Ultimamente eu só venho te tratando cada vez pior. Eu sou arrogante, me sinto superior e isso é errado. Parece meio que combinado isso, mas não é não. É de verdade. Eu tô verdadeiramente arrependido. E eu venho te pedir uma chance. Se eu posso mudar e a gente recomeçar tudo, porque desse jeito... Vem cá. Fica tranquilo, tá? Nada acontece por acaso. Eu até te compreendo. Eu sei que você tava estressado, você tava ansioso, né? Por essa promoção. Mas não deu certo. Vai vir outras oportunidades. Você é sempre do meu lado, né? Sempre me ajudando. Pode contar comigo pra sempre, meu amor. Eu te amo de verdade, meu amor. Eu te amo muito, tá?